A gente tá voltando aqui, DJ Rafael Carrara se preparando aqui pra mandar um som pra vocês É... tem que começar tudo de novo aqui, programa, tal, transferência de dados, de música Preparou um set especial pra vocês Quem conhece DJ Rafael Carrara sabe que o cara prepara as músicas a dedo e curte fazer a bagunça aqui conosco É isso aí Agradecer aqui os nossos patrocinadores, NET, o Mundo dos NETs, Marroi Comunicação Digital, Staff Eventos, Buffet Balail, Take Store e Master Produtora É isso aí Logo logo a gente já vai começar a ferver Galera, vocês não tem noção, mas estamos pensando em fazer coisas novas pra vocês Oferecer umas coisas novas, uns eventos novos, vamos ver como que está, como será Mas se preparem que vai ser o som fera com todos os DJs aqui da Hive E a gente vai estar transmitindo online pra vocês esse evento, hein Não posso falar agora porque não foi fechado direito ainda esse evento Mas preparem-se, respirem Que... preparem seus ouvidos que o som vai bombar fora do estúdio também, novamente, hein Já foram duas edições da Hive na Praça E agora vai ter mais edições fora daqui, hein, meu Vai ser show de bola A galera vai pirar nesse som que vai rolar E aí, Rafael, como que está? Mais um pouquinho ainda 20 segundos Se preparando E é isso aí Hoje O som vai bombar É isso aí A gente se preparando Tem que ser mínimos detalhes Porque cada um tem sua técnica de som E... Está respirado Está revigorado Beleza Cheguei nos últimos minutos Quarenta e cinco do segundo tempo Rafael Carrara chegou E vai mandar o som pra vocês Valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 É isso. É isso, 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 é isso. É isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. Hold me tight. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. 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 É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 Tchau. Come on, come on, come on, come on There's a void where there should be ecstasy There should be, there should be ecstasy Show appear to me I want toוהatu I want to Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.